Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou aluna do canal Girapig e hoje nós vamos fazer misoshiro. Misoshiro é uma sopa tradicional japonesa, muito fácil de fazer. Eu tenho aqui cinco xícaras de chá de água, duas colheres de miso, miso é uma pasta de soja. Aqui eu tenho um envelope de hondashi, que é um tempero de peixe em pó do peixe bonito, tá? Aqui eu tenho cebolinha, eu tenho duas colheres de sopa de wakame, wakame é alga desidratada e ontem eu assei pernil e guardei esse osso aqui ó, para estar colocando no nosso misoshiro. Vamos à receita? Vou colocar numa panela grande, o meu osso. Se você tiver frango, tá? Mas tudo limpinho, tá pessoal? Se tiver osso de frango, quando você sabe aquela carcaça, você pode estar colocando ou não colocando nada, só a água e os outros temperos. Vou colocar aqui a nossa cinco xícaras de água, vou levar ao fogo e deixar ferver por cinco minutos. Tá fervendo aqui ó, há mais ou menos uns cinco minutos, eu tô virando ele de vez em quando, né? Pra tá pegando bastante gosto aqui na água. Agora a gente vai dar prosseguimento. Aqui a nossa receita, nós vamos colocar agora o wakame, que é a alga desidratada. E vou colocar também o miso. Pessoal, esse misoshiro aqui feito com osso dentro, ele é típico da região de Okinawa no Japão, que é a região que o meu sogro veio pra cá, pro Brasil. E ele gostava muito quando a gente fazia esse misoshiro aqui pra ele. Agora eu vou colocar aqui o rondache, que é o nosso tempero à base de peixe. Dá aqui uma boa mexida. Não vai sal, tá pessoal? Porque tanto o rondache, quanto o miso, ele já tem sal. Deixar aqui ferver por uns três minutinhos. Aí eu vou desligar, colocar a cebolinha e eu vou servir vocês. Eu coloquei aqui o nosso misoshiro, um tchauã, típico de servir misoshiro, tá? Olha a nossa alga, como ela fica. E agora chega a melhor hora, né? Hora de experimentar. Os japoneses seguram o tchauã assim e tomam direto, sem colher. Maravilhoso! Espero que tenham gostado da receita de hoje. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!